Olá pessoal, hoje estamos aqui com o Pedro Sousa. O Pedro vai ser um dos próximos oradores da nossa comunidade de Azura de Portugal. Ele vai fazer uma sessão no dia 10 de março, certo Pedro? Olá Tiago, viva pessoal. Sim, vou fazer uma sessão no dia 10 de março, já agora, antes de mais, eu também sou o co-organizador do Azur e do Grupo de Portugal, além de Azur Tech Lead na Visa Direct e tal como o Tiago, Microsoft Azur da MVP. A sessão do dia 10 vai ser uma sessão sobre Kubernetes. Ok, mas espera aí Pedro, Kubernetes, mas Kubernetes como? Vamos falar sobre Kubernetes, Kubernetes, ou seja, correr mesmo isto em infraestrutura como um serviço? Ou vais falar também sobre Kubernetes em AKPS? Se queres detalhar um bocadinho esse? Ok, então é assim Tiago. A ideia é, e como tu sabes eu já falo, faço sessões sobre containers há alguns anos e sempre foi uma tecnologia que me apaixonou e que eu acho bastante interessante. A ideia desta sessão do dia 10 é primeiro começarmos por perceber um bocadinho a evolução que ocorreu nesses últimos anos sobre a tecnologia de containers e depois aí sim começámos a falar sobre Kubernetes. Kubernetes, Azur Container Instances e outras tecnologias que a Microsoft nos disponibiliza em Azur para corrermos containers. E no final, uma surpresazinha com a demo, mas isso deixo para o dia 10. Ok, estou para ver, vou ficar super interessado aqui neste lado. Ok pessoal, já sabem, dia 10 de março, inscrevam-se, têm o link aí em baixo e então até dia 10. Tchau pessoal.